Oi pessoal, hoje o vídeo é uma tag que se chama as cores do arco-íris, mais conhecida como the colors of the raven A minha mãe fez um vídeo dessa tag, pra quem não viu ainda, deixe ali o link aqui embaixo E eu vi um vídeo dessa tag e eu achei bem legal e resolvi fazer, então espero que gostem do vídeo e vamos começar Então vamos começar pelo vermelho Pra mim achar uma coisa vermelha no meu quarto foi bem difícil porque eu não tenho quase nada vermelho E a única coisa que eu achei assim de vermelho é esse porta-velas aqui de Natal, que tem esse papai noezinho bem bonitinho E esse aqui eu achei bem bonitinho porque eu gosto de acender velas no meu quarto E essa aqui é a única coisa vermelha que tinha no meu quarto E pra cor laranja eu escolhi essa tiarinha aqui que eu usei na minha festa de aniversário de Halloween E foi a única coisa laranja que eu achei, por causa que eu não tenho muita coisa laranja também O que eu mais tenho de cor é a cor de rosa E aí eu fui procurando, fui procurando e aí eu lembrei que eu usei essa tiarinha aqui que é laranja Ela tem essas abóboras aqui, esse lacinho e esse chapéuzinho e é bem fofinha E pra cor amarela eu escolhi os meus Minions Todos eles eu ganhei no MAC Aqui no Japão tem o MAC Lunch Feliz Que em japonês se chama Rapseto E cada Rapseto que você comprasse viria um Minion, né? Aí eu fiz a coleção toda e eu acho eles bem fofinhos E pra cor amarela eu escolhi eles Para cor verde eu escolhi esse meu Lip Balm da Maybelline Aqui no Japão está ficando inverno, então todo dia antes de começar a aula eu passo ele E ele é muito bom, ele tem um cheiro de menta muito gostoso E eu amo, amo, amo esse Lip Balm E para cor índigo que é o azul bem escuro Eu escolhi esse cardigan aqui que eu acho ele bem, bem, bem bonitinho E tem essas pedrinhas aqui também bem fofinhas E para cor violeta eu escolhi o meu creme de mão Meu hidratante Que ele é da Biura E ele tem um cheirinho muito bom de pêssego e de blueberry E para cor cor de rosa Como vocês sabem eu amo, amo, amo a cor cor de rosa O meu quarto é cor de rosa, então foi bem difícil escolher essa cor Eu escolhi duas coisas que eu estou bem apaixonada nesse momento Que é o meu usagi, o meu coelhinho Que eu durmo abraçadinha com ele E eu amo, amo, amo ele E também escolhi Esta revistinha aqui que eu ganhei da minha avó Que é da Barbie Que já tem um filme dela que é a Barbie e as sapatilhas mágicas Só que está em história aqui no livro E eu amei, amei, amei E para o colorido Eu queria mostrar muitas coisas Mas eu vou mostrar uma das coisas que eu mais gosto Que é o meu gibi da Turma da Mônica Uma das coisas que eu sinto muito a falta do Brasil São esses de vida da Turma da Mônica Porque aqui no Japão não vende E eu sinto muito, muito, muita falta Então eu já li todos os de vídeo de frente pra trás De trás pra frente Eu já sei todas as histórias de decor E eu amo, amo, amo eles Então essa foi a tag As cores do arco-íris Espero que tenham gostado do vídeo Clique em gostei pra quem gostou Não se esqueça de se inscrever no canal Até o próximo vídeo Um beijão pra vocês E matanã Bye, bye